Os europeus riquíssimos, brasileiros também, estavam lá. Quantos estavam em pecado? Por isso que não estão divulgando muito o nome, não. Por isso que estão encobrindo. Por isso que os governos estão mandando os seus diplomatas para lá, para ver se abafa um pouco. Porque virá à tona. Mas, gente, pode abafar nesse mundo. A nossa fé nos diz que vai ter o juízo final, onde a luz da fé vai ser jogada em cima dessas atitudes. E quantas dessas pessoas, infelizmente, conforme está no catecismo da igreja católica, imediatamente depois da morte, se morrer um pecado mortal, vão para o inferno. Que tristeza! Essa devia ser a grande tristeza. Então, a gente está vendo muita gente falar nessa solidariedade, porque o ator fulano de tal deu 10 milhões de dólares, o país, não sei aonde, é os 50 milhões de dólares, já foi um caminhão de comida. Louvado seja Deus! Ótimo! Isso é maravilhoso! Isso é espetacular! O Brasil já mandou três aviões, o último tinha nove toneladas de água. Louvado seja Deus! Mas por que esses aviões não vêm trazer água aqui para a Grécia, onde tem tanta gente, tanta vaca morrendo de fome? Porque se vier, não vai aparecer no jornal da CNN, não vai ser registrado na ONU.